Na campanha eleitoral de 86, falou-se do que era a Constituição para os brasileiros. E os brasileiros passaram a saber que tinha direitos. E isso, então, muda. Porque não se reivindica direito que não se conhece. O brasileiro passou a saber que ele tem direitos constitucionais. É um prazer ter você aqui no Canal 1 Brasil, uma realização da FIComércio São Paulo, hoje ao vivo pelo YouTube, neste programa especial produzido em parceria entre a Brazilian Student Association, a Brasa, e o Canal 1 Brasil. Este debate faz parte do programação do Brasa Global Summit, a primeira conferência global da Brasa, discutindo o futuro do país no cenário pós-pandemia. Eu sou o Guilherme Baroli, e me ajudam na mediação deste debate, o Rafael Martins, a Leila Cordeiro e a Isabelle Veríssimo. Nós vamos falar sobre o futuro da política brasileira, a polarização, mídia e crise democrática. E, claro, o protagonismo do judiciário. Brasa e o Brasil apresentam a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carminos. E antes de começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal e de nos seguir nas redes sociais. Ministra, é um prazer recebê-la aqui. Eu acho que recebendo você hoje num sábado à tarde, diz muito sobre a sua agenda. Obrigado por achar um tempo para falar com a gente. Um prazer o meu enorme, Guilherme, de estar aqui com vocês, jovens que representam o Brasil, que a gente quer que cada vez mais seja a cara de todos vocês, a cara de todos os brasistas. mas vocês representam muito bem esta face boa, aconchegante, acolhedora de um Brasil que a gente quer não apenas do futuro, mas do presente. Vocês são isso. Muito obrigada e, para mim, é uma honra enorme. A gente que agradece. Ministra, já que a gente está num evento global, eu quero falar sobre uma tendência global para dar início a esse debate. A gente tem visto uma ascensão do nacionalpopulismo em vários países do Ocidente. É um movimento que se vale da alienação política, do sentimento de exclusão e que acaba alimentando a aversão ao outro, ao desconhecido, ao imigrante e também à ciência. À luz dessas transformações, como que a senhora interpreta a situação político-social brasileira e o papel do nosso país no mundo, que está cada vez mais fechado e também priorizando cada vez menos a cooperação? Em primeiro lugar, eu acho que esta questão posta por você, essa visão posta de que nós estamos num momento de polarização é tristemente verdadeira. Não porque sempre não tenha tido pessoas em pontos de diferença, de visão de mundo, de ação no mundo ou até de inércia diante de tudo que acontecia no mundo. E eu acho que estar em polos diferentes nunca precisou de significar e houve momentos em que a gente achava que a formação de consensos seria perfeitamente possível para que os diferentes fossem isso. Diferentes. Nem mais do que a gente, nem menos do que nenhum de nós. Apenas alguém que podia, estando com a gente e sendo diferente, nos pôr em condições de pensar se o que a gente pensa é correto, confrontado com um pensamento diferente, ou se o outro está certo. E estando certo, eventualmente me convença a mudar. A mudança é da vida, a transformação é da vida. O que me parece agora é que estamos num momento de surdez em que a pessoa se acha tão imbuído de certezas, num mundo de tantas incertezas, o que é, por si, algo extremamente paradoxal que não precisa nem de ouvir o outro, até para ter certeza do que pensa. Então, em primeiro lugar, eu vejo essa polarização como um mundo que ensurdeceu para o outro. E eu não acho, Guilherme, lamentavelmente, espero estar errada, que quando a gente perde um sentido, aguça necessariamente todos os outros. Às vezes você não, ouve o outro porque nem o vê, achando-se bastante. Talvez este ano de 2020, nós estamos, curiosamente, no dia 10 do 10 de 2020. Hoje é dia 10, no mês de outubro 10 de 2020, que são duas vezes 20. Essas coincidências, talvez, de termos sido postos diante de problemas tão graves que nos foi levado pela pandemia, com um afastamento obrigatório, nos leve a pensar se não é hora de superar. Não o outro diferente, não o outro polo. Não de fazer necessariamente uma travessia se eu não estiver convencida, mas não ficar de uma margem achando que do outro lado é que tem um problema. problema, não tem problema nenhum. Tem outro ser humano que talvez me convença que o lado de lá seja melhor ou seja possível. Então, em primeiro lugar, eu vejo esse momento no mundo e no Brasil, que não é diferente neste momento, como algo preocupante do ponto de vista não apenas de crise política eventual, de crise econômica, de crise de capitalismo, ou como você anunciou no início, de uma crise que poderia se chamar de uma crise de democracia, mas uma crise humanitária de o ser humano ter chegado a um ponto que consegue falar com o outro lado do mundo ou com alguém que ele não sabe se é um computador ou realmente alguém, um ser humano, mas não fala com o irmão que está no quarto ao lado, às vezes precisando da palavra e da ajuda. Eu acho que essa crise humanitária precisa ser enfrentada porque ela foi posta de maneira muito escancarada para nós neste 2020. E, olhando o Brasil especificamente, preocupa-me tudo que seja porta fechada, que se feche ao outro, se feche ao mundo, se feche... Eu acho que o momento é de abertura porque as possibilidades que o ser humano criou com a tecnologia, com os meios de comunicação, com os meios de transporte, fazem com que a gente queira estar com o outro em outro lugar, junto com o outro. Pode até ser diferente do outro e o diferente faz parte. O que não me parece que seja um bom sinal é estarmos a fechar portas, fechar limites, fechar fronteiras. Porque se você não fecha só um país, você fecha uma sociedade, você fecha o cidadão, você se fecha como ser humano. Então, eu vejo com muita preocupação, mas acho que também há uma abertura que se põe na hora que alguém fecha a porta. Na hora que dá um baque na porta, você começa a pensar se aquilo realmente é o que você pretende e melhor deseja. Ministra, como o Guilherme já falou um pouco, o tema da nossa discussão hoje é fake news, mídia e crise democrática. A senhora acredita que realmente hoje existe uma crise democrática no Brasil? E se sim, quais são os fatores que estão levando a essa crise? e o que as nossas instituições podem fazer em resposta a essa crise? Eu acho que é uma crise talvez de modelo democrático em todo o mundo, mas essa crise, eu não sei se ela é apenas aguçada em alguns momentos, porque a democracia é dinâmica, porque a democracia permanentemente está em movimento, como as instituições, especialmente políticas, estão em movimento. Então, me parece, Rafael, que quando a gente fala em crise no Brasil é porque o aguçamento que se deu entre tendências opostas se tornou patente e estamos presenciando isso em grande parte nesta década, em 2013 se falava muito que era um momento ápice quando todo mundo ou uma boa parte da população foi às ruas, e eu dizia talvez tenham ido às ruas no movimento de querer dizer e ser ouvido por algo que estava, era calado, não significa que não existia. Então, eu sempre acho que nós temos e segunda-feira começamos a semana com a comemoração ou com o completamento de 32 anos de vigência de uma Constituição democrática e que está sendo observada com questionamentos, com manifestações contra instituições e tudo mais, mas estamos fazendo com que as instituições funcionem e 32 anos depois do início da vigência dessa Constituição em 5 de outubro de 88, continuamos a ter a guarda da Constituição e não apenas a formal que é entregue ao Poder Judiciário e ao Supremo de uma forma específica, mas a todos os cidadãos. Eu acho que há um Brasil que mudou e mudou para melhor, que é aquela que pensa na ideia de república até para repudiar atos antirrepublicanos. Talvez o que na Constituição ainda tenha muito por andar, sempre tem muito por andar a humanidade, mas seja no nosso caso brasileiro, por exemplo, a federação, que tem muito a ver com a democracia. Muito, embora a gente fale mais na república por causa da questão da ética, da coisa pública, da participação cívica de todos os cidadãos no espaço que é de todos, mas a federação tem tudo a ver com a democracia e isso é muito pouco falado ainda no Brasil. Nesses 32 anos, nós não conseguimos fazer com que o munícipe, o cidadão do interior do Amazonas ou do interior de Minas ou da capital de São Paulo saibam que a sua manifestação atendida à vocação que é muito diferente de cada um dos estados, das regiões, dos lugares no Brasil possa ser plenamente atendido, depende da atuação dele, depende da participação dele, depende do voto que ele dá desde o pleito local, estamos exatamente num período eleitoral, até o nacional, que ele pense o seu lugar e pense o Brasil e pense o mundo. E esta questão federativa, por exemplo, não andou tanto nessas três décadas, pelo contrário, havia um enternecimento federativo, talvez na década de 80, que hoje nós precisamos de estar atentos e fazer com que prevaleça de novo. Então, eu acho que quando nós falamos, você pergunta, nesta crise democrática, no Brasil especificamente, as instituições estão funcionando e estão funcionando, estamos fazendo valer a Constituição, estamos todos nós, brasileiros, eu digo, estamos fazendo valer e, claro, há os questionamentos que quando ultrapassam os limites que o direito fixam, estão sendo também questionados pela via judicial, nós não estamos tendo, com todas as agruras pelas quais se passa, digo agruras porque são tempos mesmo difíceis, difíceis inclusive por causa da pandemia, mas difíceis também por causa da questão econômica, difíceis porque nós temos este aguçamento de ânimos contrários, acirrados e muitas vezes virulentos, ainda assim, consolidamos uma democracia que não é apenas um papel, uma carta, é, eu diria, um sentimento constitucional que prevalece e que é o que tem dado uma seiva para fazer frutificar esta tendência democrática que o Brasil abrigou na década de 80 e que tem, eu acho, se realizado. Em 2017, nós tivemos mulheres na frente de instituições do Brasil, a senhora no STF, a Laurita no STJ, e Grace Mendonça na Giu e a Raquel Dodd no MPF, mas essas ainda parecem situações excepcionais, e apesar de sermos maioria, como apresentam os números da OAB, as mulheres ainda podem permanecer na base da pirâmide das instituições brasileiras. Então, a pergunta para a senhora é, por que isso acontece, e se a senhora tem uma perspectiva de como nós podemos participar mais no comando de instituições, e se a senhora também tem uma perspectiva de quando isso poderá acontecer? Leila, muito obrigada pela sua pergunta. Nós somos um país preconceituoso e machista, este é o fato. Quer dizer, se alguém tivesse dúvida, a pandemia agora, nos cinco primeiros meses, o crescimento da violência contra a mulher é algo espantoso. E o preconceito no Brasil é patente, em todas as instâncias, todo mundo ainda chama atenção para as circunstâncias como você acaba de sinalizar. Num determinado momento, durante alguns dias, havia, no caso da comunidade jurídica, uma advogada geral da União, procuradora geral da União, presidente do Superior Tribunal de Justiça, presidente do Supremo, tivemos uma presidente da República que muito lutou pela questão das mulheres, a presidente Dilma honrou muito este ponto na agenda que ela fez, contou com a ministra das Mulheres, a ministra Eleonora, que levou muito em consideração, rodou este país exatamente para curar esses dados. Tudo isso para dizer que nós só temos essa atenção tão voltada porque nós, todas as mulheres, sabemos que o preconceito é grande contra nós. Então, é grande contra mim, que sou juíza, contra a advogada, violência é muito maior contra aquela que não teve as oportunidades que nós tivemos, isso é que é pior. A violência é muito maior contra aquela que às vezes tem até receios de reagir contra as agressões, contra a violência, violência física, violência psíquica, violência social. Então, nós vivemos ainda num mundo de muitos preconceitos e no Brasil especificamente, acho que ninguém tem dúvida que a discriminação contra a mulher é enorme. E o preconceito, Leila, como você deve saber, porque nós mulheres aprendemos isso desde sempre, nem é às vezes formalizado nem verbalizado, ele passa no olhar. Eu sempre fiz referência à circunstância de que se uma mulher estiver num carro oficial, que já é algo que o brasileiro não gosta, e não tem que gostar mesmo, num país em que as pessoas não têm nenhum transporte coletivo satisfatório, digno, você ver alguém num carro oficial, realmente não é algo que agrade a ninguém numa república. Agora, se for uma mulher, aí isso se acirra de uma forma extremamente grave, é como se a mulher não tivesse nem a titularidade do carro que daria direito a esse carro. O uso desse carro seria, para o homem, ele pode até fazer um mochocho, porque estão usando um carro. Quando é uma mulher, primeiro acham que ela é esposa secretária de alguém que está usando o carro, nem acham que ela é a titular do carro. E segundo, isso se passa pelo olhar. E você sabe quem dirige, no meu caso que dirijo, eu fico vendo como que se um homem avança, não tem problema nenhum, mas se a mulher parar, tem alguém para dizer, dona Maria, não sabe dirigir. o jeito de falar, a forma de falar, a brincadeira, o deboche, que não é só uma jocosidade, é uma forma de você desmoralizar, desmotivar. Isso é um fato, triste fato, e eu acho que isso se transformou muito numa forma de violência quando as mulheres entraram, até superar um determinado patamar histórico, nós vamos ter esse tipo de preconceito acirrado porque parece que estamos competindo, não, ele compete com o outro homem, ele compete com o profissional, o profissional da mesma área, e a mulher entrou no mercado do trabalho. Então, este é um dado grave, a violência contra a mulher não para contra a mulher, a criança que vê a violência no seu grupo familiar, dentro de sua casa, eu sempre digo, a paz ou a violência não para nos umbrais da porta de casa, ela vai para a rua, ela transforma o ser humano em outra pessoa que repete esse figurino de violência, de agressão ou de frustração. Eu não sei quanto tempo nós precisaremos para termos uma sociedade na qual as pessoas sejam tratadas e se achem realmente iguais, não é por um tratamento diferente. Acho que homens que são violentos com as mulheres não são felizes, de jeito nenhum, porque quem está bem consigo mesmo não violenta ninguém, acho que ainda há um longo caminho pela frente, mas sei bem que mulheres vieram antes de mim, que sofreram todo tipo de violência, de preconceito, de discriminação, de silêncio, porque dizem que nós somos, como você assinalou, somos uma maioria em número e minoria em direitos, e algumas vezes me dizem que nós somos uma maioria silenciosa, não, nós somos uma maioria silenciada historicamente por uma sociedade que não gosta de ouvir a voz de mulher e há pouquíssimos dias eu vi uma pessoa falando, meio aguiza de brincadeira, que a chuva na cidade dele estava como eles gostam de mulheres, mansinha e muito quietinha, em silêncio, o que demonstra bem o que pensam e que querem que a gente seja silenciosa, não, silenciada nós não vamos ser de novos, acho que a mordaça caiu, mas há quem queira restabelecê-la. Aproveitando o gancho, ministra, a senhora é a segunda mulher a assumir a presidência do Brasil, assumiu interinamente o cargo por cinco vezes, como que foi essa experiência? Mas há essa a assunção eventual é apenas isso, um momento que cumpre-se a Constituição, que é algo extremamente conveniente de se dizer, cumpre-se rigorosamente o gesto que precisa de ser feito, mas essas substituições eventuais são apenas isso, a continuidade e a gente sempre torce para não acontecer nada grave enquanto o presidente está fora, porque ele é que tem a continuidade das políticas a serem adotadas. São situações que foram muito tranquilas, as pessoas que estavam e que permaneceram enquanto presidente Michel Temer estava viajando foram extremamente honrados comigo, enfim, mas é algo muito passageiro, eu acho que nós teremos espaço histórico, com certeza, para novas presidentes da República, para novas outras governadoras e mais, para prefeitas, acho que é importante que o olhar da mulher e do homem se somem para que a gente tenha, então, um Brasil que seja exatamente o que ele é, plural. Vou passar a voz mais a palavra de novo para ler. Recentemente, nós tivemos diversos julgamentos de matérias no STF, que atraíram a atenção não só do povo brasileiro em geral, a exemplo da Lava Jato e no ano passado do julgamento da prisão em segunda instância. Minha pergunta para a senhora é como esses olhares e essas discussões têm afetado a instituição STF, tanto naquele momento do julgamento como nos dias de hoje. Leila, eu acho que uma das coisas que o juiz tem é um compromisso que o deixa um pouco ciente. Eu não vou usar a palavra consciência, que eu acho que é muito subjetivo e muito de cada um, mas cada juiz no Brasil tem a ciência de que o que ele faz tem consequências na vida das pessoas e por isso tem o cuidado de saber que ao decidir e a Constituição brasileira impõe de maneira muito sábia que toda decisão tem que ser motivada e, portanto, expõe os motivos que se tornam públicos. Claro que os olhares, como você disse, são muito mais intensos e focados no Supremo Tribunal Federal, mas talvez a gente tenha que voltar um pouco a considerar essa sua pergunta num outro contexto. Imagine um juiz do interior do norte de Minas sozinho numa cidade na qual ele chega, muito jovem, como vocês, por exemplo, estariam chegando no início de carreira, e ele tem que tomar decisões que afetam todo aquele município com estruturas sociais, políticas e de poder que o fazem também foco daquela sociedade toda. E ele toma com absoluta tranquilidade galhardia, porque ele tem um compromisso que ele jurou cumprir, a Constituição e as leis da República. Então, eu acho que essa intensidade do olhar que a gente hoje tem muito em conta por causa do Supremo Tribunal, que era até a década de 70, como escreveu um ministro do Supremo, ali o Mabalheiro, ele tem um livro, Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido, porque as pessoas não sabiam de jeito nenhum quem era ministro do Supremo. Hoje, a TV Justiça, que torna público esses julgamentos muito rumorosos, e não são só temas políticos como os que você citou, há temas hoje sociais, de direitos sociais, até de direitos humanos, que estão na Constituição, que também dividem opiniões, aqui e no mundo inteiro, isso não muda, a diferença é que aqui, como é televisionado no momento que está acontecendo, não é uma edição, não é nada disso, então, isso se pôs de uma maneira extremamente clara para o cidadão, e o cidadão passou, como cansam de dizer, o que não é bom, conhecer mais ministros, nomes de ministros do Supremo, do que jogador da seleção brasileira, o que é algo impensável, há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, era impensável isso, todos nós sabíamos quem eram os jogadores da seleção brasileira, mas nem os estudantes de direito, às vezes, não sabiam os nomes dos ministros do Supremo, hoje sabem, então, nesta aldeia global, vou retomar o que o Guilherme falou na primeira fala, que é estamos num mundo em que as pessoas se veem, se ouvem e se manifestam a respeito do que ele acha que ouviu, uma vez que o direito, por exemplo, é técnico, eu tenho uma constituição que precisa de ser interpretada, eu exponho a motivação do voto, e claro, os votos são diferentes, também normal, nada de novo, você vê um julgamento, na Suprema Corte Americana, que tem até uma outra forma de chegar a uma decisão, a um julgado, que é por consenso, o nosso é por tomada de votos e por maioria, o deles chega a julgamentos sobre questões gravíssimas, raciais, sociais, humanas, por cinco a quatro, são nove ministros lá, então, esses grandes temas, eles cada vez mais são postos para os cidadãos, que graças a Deus e as instituições, é o que o ser humano já conseguiu fazer, também participam muito mais, hoje as pessoas opinam verdadeiramente, e eu canso de dizer, eu que ando muito, não esse ano, por causa do isolamento, mas eu ando muito de táxi, eu canso de entrar em táxi, e o taxista comentar, olha, não gostei daquela decisão sua, naquele caso tal ou qual, da Previdência, minha mãe está ganhando menos por causa da senhora, e comenta e fala, a Constituição não dizia, faz parte, isto não altera na hora do julgamento, porque o seu voto é pensado, posto, exposto, sempre de forma motivada, então, eu acho que não toca como pode parecer a quem está de fora, que aquilo iria alterar um determinado, não chega a isso, porque a vida também tem uma sequência, e nessa sequência, você sabe que haverá outros votos daquela mesma matéria, que precisa de, então, eu acho que é um pouco isso. Nos últimos cinco dias, atrás, a Constituição Federal, de 1988, ela completou 52 anos, 32 anos, muito legal, é 32, é, sim. No versículo 3, do artigo 3, prevê que um dos objetivos é erradicar a pobreza, é marginalização e reduzir a desigualdade sociais regionais. Contudo, foi anunciado, pelas organizações das Nações Unidas, em 2019, que o mapa da fome vem caindo, vem subindo, quer dizer, no Brasil, e muitas das preocupações atuais são da gente retornar a esse mapa da fome. Você acha que, depois desse cenário de Covid, tenha um engajamento nessa parte da pobreza extrema voltar a ser uma pauta no Brasil e você vê o STF como um protagonista nesse cenário? Como você vê essa situação? Em primeiro lugar, eu acho que nós estamos nesta matéria de objetivos fundamentais da República, você citou o artigo 3º, são objetivos fundamentais da República, formar a sociedade, livre e justiça, solidária, erradicar a pobreza e a marginalidade. Eu acho que, num momento em que nós tínhamos saído deste quadro de pessoas terem fome, sofrerem com a fome, porque a fome é um sofrimento, a fome provoca dor, a fome é algo que indigna o ser humano. Nós sabemos do celebérrimo poema no qual João Cabral de Melo Neto, acho, ou não, é Mário de Andrade, que fala quando ele olha e vê uma pessoa tentando achar alguma coisa no lixo e ele termina afirmando isso, né, e não é um bicho, é um homem. E este ser não é um bicho, meu Deus, é um homem. Isto choca qualquer pessoa e é incompreensível num país com as dimensões que nós temos, mas mais do que isso, com a riqueza que a natureza oferece. Então, é impensável que num país que tenha dimensões territoriais, que tenha boa terra, que tenha água, que é o que mais nós precisamos hoje no planeta, que ainda haja pessoas que estejam sofrendo por causa da fome. E eu me lembro que quando o Betinho, na ação da cidadania contra a fome, foi procurar o ministro Evandro Lins e Silva, o ministro deu uma entrevista na qual ele assinalava isso que você diz. Nós já tínhamos a Constituição com poucos anos de vigência e o que ele assinalava é isso, não é possível que a pessoa não tenha o direito de pelo menos três refeições diárias para que ele se mantenha, porque nós temos que casar esta necessidade e este objetivo da República, que é diminuir as desigualdades sociais e regionais e erradicar a pobreza com o que está no artigo primeiro da Constituição, na qual se tem o princípio mais importante do direito contemporâneo, o princípio mais importante do constitucionalismo contemporâneo, o princípio mais importante do direito brasileiro, que é a República Federativa do Brasil, formada pela União Antissoluble, Estado, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. A pessoa com a dor da fome, sem saber se vai comer mais tarde, se vai comer amanhã, se vai ter o que comer nem para onde ir, não está sendo respeitada no que há de mais essencial no direito a que chegamos no século XXI, a dignidade humana. Então, eu temo muito qualquer decréscimo ou déficit em políticas que não levem em consideração a essência do ser humano que não pode viver nem conviver com a fome. Então, eu acho que, primeiro, é o objetivo da República Federativa, mas acho, Isabelle, que nós todos, cidadãos, temos igual responsabilidade, porque não somos uma sociedade que tenhamos chegado a conquistar direitos, a implementar direitos numa Constituição apenas com uma superação formal de situações passadas que são tão tristes no Brasil, de escravidão, porque a pessoa dependente de um prato de comida sem ter para onde, o que fazer, sem ter um trabalho com o qual conseguir seu próprio sustento, é um outro tipo de escravidão, porque ele se torna refém do outro. Alguém pode tanto que pode ceder a ele um prato de comida ou uma possibilidade. E alguém é tão pequeno na sua condição a que foi submetido pela própria sociedade, pelo próprio Estado, que se vê refém do outro. E não refém de criões formais que todo mundo vê muito pior que isso do que o outro insiste em não ver. Então, eu acho que a responsabilidade é de todos nós. E hoje eu vejo que nessa pandemia que houve movimentos sociais de solidariedade, de ajuda, é um pouco chamar dentro de cada um de nós a responsabilidade pelo outro. A responsabilidade consigo, mas a responsabilidade com o outro. acho que é uma das lições que a gente deve aprender, deve no sentido de dever, de ter obrigação de, porque haverá sempre consequências para o que a gente fizer ou para o que a gente não fizer. Então, eu acho, temo muito isso que você assinala numa semana em que nós completamos 32 anos de vigência dessa Constituição, na qual se tem no título 1 a determinação de respeito à dignidade humana e o objetivo afirmado para o Estado, não para governo. Para o Estado, qualquer que seja o governo, essa é uma prioridade, acabar com a pobreza e com a fome. Então, eu acho que qualquer retrocesso neste espaço é, inclusive, contrário à Constituição e não pode prevalecer por isso mesmo. Aproveitando que a gente está falando de Constituição, ministra, a Carta Magna dispõe em seu artigo 5º o princípio constitucional da igualdade. Diz o artigo que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Mas pensando na complexidade e na dimensão do nosso país, na prática, ministra, no Brasil de hoje, podemos dizer que somos, de fato, iguais perante a lei? Acho que há duas questões no que você coloca muito sérias. Primeiro, o princípio mais vezes repetido na Constituição brasileira desde o preâmbulo é o da igualdade. Porque o constituinte retrata a realidade que ele encontra para elaborar sua obra constitucional. E o maior problema que ele achou foi o da desigualdade. Então, por isso, é mais vezes repetido. Se você notar com rigor, você vai ver que até nesse artigo 5º está todos são iguais perante a lei. Na verdade, a gente lê na lei, porque eu não posso ter uma lei que desiguale nós dois sem ter um nexo entre a finalidade buscada e a adoção do fator de desigualdade. Mas eu acho que essa Constituição, além de repetir a questão da igualdade, no texto, ela propicia instrumentos de igualação, que é a dinâmica da igualdade, que é o movimento da igualdade, da busca de igualdade. Porque com tantas desigualdades como você mesmo assinala, a desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade de alguém que tem condições de se educar e, portanto, depois vai poder trabalhar naquilo que escolheu e ser um bom profissional, e aqueles que não chegam ao final do curso, do curso fundamental. Eu diria, nem chega nas primeiras quatro séries, porque mora no distrito, não tem condições de chegar à escola, porque vide o que aconteceu neste ano. Algumas pessoas, o que expunham era exatamente isso, não tem um transporte escolar, não tem como chegar, e a escola precisou de ser fechada. Enquanto isso, quem tem acesso ao computador, iPad, celular, ele pode não ter tido a escola naquilo que é a riqueza humana, contato com outra, integração, mas ele, pelo menos, teve uma estrutura mínima para ter acesso a alguma informação. Se é deformação, em alguns casos, é outra história, mas ele teve algum cuidado. Mas nós temos a falha na educação brasileira, que já é enorme, que começou a se alfabetizar em português e em outra língua, e aquele que não teve nem condições mínimas para aprender o português em igualdade de condições. Então, este é o que eu falava com a Isabelle, Guilherme, que é necessidade de nós todos nos comprometermos. Eu sou de uma cidade do interior do norte de Minas, nós somos uma região muito pobre, mas muito digna, desde os meus pais, nós estudamos num grupo escolar, e eu, ano passado, resolvi voltar para também ter acesso de novo a essa escola. E eu fico vendo o mesmo encantamento que eu tinha, esses meninos têm. Eu resolvi fazer um programa que foi interrompido esse ano, para levar, primeiro, árvores, para a gente replantar a cidade, nós somos de uma região que não chove quase, para os meninos tomarem conta, os alunos tomarem conta das árvores da cidade e a gente replantar árvores na cidade. E agora, a segunda etapa, que espero que nessa finalização de pandemia a gente retome, primeiro, era plantar frutos, colher sombras, depois plantar palavras, colher poemas. E aí, eu fiquei vendo que o pouco que eu pude ainda levar, está lá o menininho que tinha acesso a poesias, Cecília Meirelles, que eu adoro, numa coisa que eu acho que vocês nem sabem o que é, que chamava papel mimeografado, rodava-se porque não tinha acesso a outras formas. E aí, o pequenininho me diz assim, pois é, a senhora me deu um livro e eu adorei uma palavra que vai ser a palavra da minha vida. Ai, que ótimo, qual é a palavra? Até falei para minha mãe, maravilha, não é linda essa palavra? É o acesso à própria humanidade, que a gente quer uma vida de maravilhas, de alegrias. E eu tenho alguém que, às vezes, nem presta atenção mais nisso, eu não prestava. E eu tenho este aluno querendo aprender, a professora querendo ensinar, algumas, Guilherme, levam, a merenda de suas casas. E eu tenho governantes fechando escolas. E eu tenho, às vezes, secretários que nem sabem que não adianta permitir o transporte escolar em horário, que se o pai já tiver saído, o menino não pode ter acesso. Então, eu acho que o compromisso é nosso, da sociedade também, de recolocarmos as coisas nos seus divididos pontos, naquilo que seja a nossa parte, e sem abrir mão de reivindicar, de exigir, como a Isabel disse, quanto à fome, vale o mesmo para a fome de saber, para a fome de justiça, de que todo mundo tem que ter igual direito, não adianta falar em igualdade depois de oportunidade, porque o menino que não teve a educação digital não consegue competir com um de vocês de jeito nenhum, e não é competir pelo sistema de competitividade, de competição, de um ganhar, não é de todo mundo ganhar. Quanto mais o ser humano sabe de maneira livre e capacidade crítica, melhor ele faz a todo mundo, e, portanto, melhora a todo mundo. Então, eu acho que a igualdade é um construir permanente, a igualação é a dinâmica da igualdade, a Constituição não dá um instrumento, mas você veja, há poucos dias, quando uma empresa abre um espaço de ênfase para os negros, as reações se fazem presentes. Eu acho até que é bom reagir para que a gente possa esclarecer, para que todo mundo tome suas posições. Agora, é preciso igualar, para isso nós temos as cotas que não são a forma mais democrática de convivência, mas são necessárias para se chegar a este momento melhor de convivência. É assim com as mulheres na política, ah, mas os 30%, o mínimo, não são só para mulheres. vamos combinar que é para a mulher sim, porque nós temos, tínhamos, era 100% de homens. Então, os 30% a que se referem são 30% que a gente, podendo ter acesso e sendo obrigado a ter acesso, incentiva aquilo que a Leila falou no início, incentiva a participação, porque essa participação também é ônus. Acha que a vida é fácil para um juiz, para um presidente, uma presidente do tribunal? Não é, não. é danado. Mas isso tudo faz parte de uma vida plural, dinâmica e principalmente democrática como a gente quer. Todos juntos, somos mais, muito mais quando estamos juntos. Perfeito. Rafael? Ministra, como a Leila já comentou um pouco, a gente teve alguns julgamentos recentemente importantes e alguns envolvendo autoridades sendo julgadas e essas investigações acabam impactando os poderes em si e podem acabar gerando uma certa tensão entre eles. Na opinião da senhora, como a gente pode garantir que no futuro nossas instituições vão se manter imparciais e independentes e qual o papel do STF nesse processo? Olha, acho que a imparcialidade no judiciário é ou é imparcial ou não é judiciário. Simples assim. Ninguém cogita de um juiz parcial. Porque se ele é parte, imparcial é. Não ter partes. Não é uma das partes. Se ele toma partido, ele deixou de ser juiz. Então, o Brasil tem juízes, continua a ter juízes e a Constituição sobreviverá com juízes que vão guardar, respeitar e fazer com que ela prevaleça. E acho que nessa parte que você coloca qual que é o papel do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal especificamente, é principalmente sinalizar para os 18 mil juízes brasileiros que nós temos deveres com a República e principalmente com o cidadão dessa República. Esse, de sermos juízes imparciais, com as consequências que isso tem, porque, como disse Rui Barbosa, para o bom ladrão salvou-se. Para o juiz covarde não haverá salvação. Minha pergunta é se a Meritíssima acha que o ativismo judicial é algo positivo ou negativo no atual cenário brasileiro. Depende do que você considere que seja ativismo. Porque eu já vi pessoas se referindo ao ativismo pela circunstância de o Supremo, por exemplo, se manifestar sobre questões sociais, questões graves, questões de direitos humanos, como o ano passado, quando foi julgado a ação, a aguição de descumprimento de preceito fundamental e também o mandato de junção no caso da criminalização da homofobia e da transfobia. a questão é que 30 anos depois de vigência da Constituição, o Brasil era um país no qual mais se matavam, não apenas se agrediam, havia violência contra, mas se matavam pessoas por suas escolhas sexuais, sendo que a Constituição garante a liberdade de opção sexual, a liberdade sexual. Então, o Supremo, neste caso, é chamado a dizer que ele é o guarda da Constituição, como está no artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. A Constituição afirma a dignidade da pessoa humana e afirma que todas as pessoas são livres para viverem segundo as suas escolhas, desde que não transgrida a lei e não há nenhuma lei proibindo a escolha homossexual nem transexual. Portanto, quando o Supremo atua neste campo, por exemplo, é tido como um ativismo judicial, no sentido de dotar de uma atividade que faça concretamente efetiva, eficaz, jurídica e socialmente, o que a Constituição estabeleceu. E, neste sentido, eu acho que é papel do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, especificamente, atuar com este modelo. o que eu acho é que tem que haver uma autocontenção no que se refere ao desempenho dos outros poderes, principalmente. Quer dizer, o que é do Poder Legislativo legislar, deixemos que ele legisle. O que é do Poder Executivo fazer, deixa que ele faça. O espaço da política é próprio para políticos. Nós não fomos eleitos para legislar, para nada disso. Aquela atuação específica, em casos que foram muito rumorosos, como vocês lembraram, de anencefalia, essa da criminalização, da homofobia e da transfobia. Em várias ocasiões que nós falamos é que, ausente a atuação durante décadas, as consequências eram a ruptura dos direitos constitucionais ou a afronta a direitos constitucionais. A permanência do quadro significava a ausência da própria Constituição que a nós foi entregue a função de guardar. Então, eu não acho que se possa dizer tem que ter um ativismo, depende qual é a situação. Eu acho que em casos em que é espaço próprio e único da política, nós temos que nos autoconter. Tem que ter uma autocontenção. Não é espaço de ativismo judicial. Ministra, puxando um pouco um gancho para essa pergunta de ativismo, nos últimos anos no Brasil, nós vimos uma hiperjudicialização de várias áreas, desde a vara do fórum no interior, em questões de saúde, por exemplo, até questões maiores e mais complexas. Minha pergunta para a senhora é que em que medida esse movimento seria efeito de uma crise de representatividade do legislativo e do executivo? Eu acho que o aumento da judicialização, Leila, se deviu a um conjunto de circunstâncias, não é isolado. Não acho que seja decorrente da crise de representatividade, não. E falo um minuto sobre isso na sequência. Mas a Constituição Brasileira de 1988 expandiu direitos, em primeiro lugar, direitos fundamentais individuais, coletivos e sociais. mas principalmente há algo que eu acho que a história vai dar notícia com mais com mais foco por causa da distância. É que eu estudei na, fiz faculdade na década de 70, o curso de graduação foi na década de 70. A não ser quem era da área jurídica, nenhum brasileiro sabia, nem a palavra Constituição não tinha conotação. e eu me lembro que uma vez eu entrei logo no primeiro ano de direito, talvez, numa livraria aqui em BH para tentar comprar um exemplar de Constituição e quando eu perguntei, não era uma livraria especializada, hoje você acha até em banca de jornal, o exemplar da Constituição para ser adquirido. E quando eu perguntei, o atendente perguntou Constituição, mas é assim, Constituição de que, senhora? Ele não sabia, o brasileiro não sabia. O processo constituinte de 87, 88, aliás, na campanha eleitoral de 86, falou-se do que era Constituição para os brasileiros, e os brasileiros passaram a saber que tinha direitos. E isso, então, muda, porque não se reivindica direito que não se conhece. O brasileiro passou a saber que ele tem direitos constitucionais. Eu já fui parada até sobre direitos constitucionais inexistentes, como uma pessoa uma vez falou na rua. Isso é um direito constitucional meu? Eu disse, onde que está isso na Constituição? Sabe, assim, agora tudo é constitucional. E houve um senador da República que falou que, inclusive, lá nas casas do parlamento, as pessoas também não querem, os parlamentares não querem mais apenas apresentar propostas de lei, projetos de lei, ele prefere apresentar uma proposta de emenda constitucional, porque é um patamar a mais, e basta se ver o número de propostas de emenda constitucional que se tem, algumas razoáveis, algumas nem tanto, algumas... Quer dizer, não foi só o poder judiciário que foi acionado, a cidadania brasileira cresceu, aquele discurso de Ulisses Guimarães na tarde de 5 de outubro de 1988, além de uma grande peça, uma bela peça retórica, é também um atestado de compromisso quando ele fala, que em 2 de fevereiro de 1987, na primeira reunião, ele dizia, naquela tarde se afirmou, a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar, e em 5 de outubro ele diz, a nação mudou, e mudou, Leila, eu fiquei à disposição das casas da assembleia, que eu era procuradora do estado de Minas, então alguns foram postos à disposição para ajudar em pesquisas e tal, e eu me lembro que era um espetáculo democrático verdadeiro, você andava no corredor, ou eu cheguei a me assentar numa mesa na biblioteca da câmara, que tinha um padre, um índio e eu, cada um na sua função, então se diz, essa constituição deu direito demais para todo mundo, o estudante falou, o dono da escola também, o paciente queria saber dos seus direitos, o médico também, o dono do hospital também, o proprietário falou, e o sem terra também, o Brasil é tudo isso, então, quando a gente, depois da constituição, viu um aumento da judicialização, se deve também por isso, a isso, o cidadão passou a ter direitos e antes, quando eu estudei, tinha uma coisa horrorosa na faculdade de direito, que era uma frase que chegava a ser repetida por professores, é melhor um mau acordo que uma boa demanda, hoje, ninguém quer nenhum mau acordo nem uma má demanda, sequer a solução do problema, por isso o direito caminhou para ter mediação, para ter conciliação, para ter juizados especiais, para ter outras formas mais fáceis e mais rápidas, nós estamos chegando neste ano de 2020 a ter os julgamentos virtuais, até mesmo no Supremo Tribunal Federal, e a pessoa acompanha os votos que vão sendo dados por todos nós, mudou, e mudou em benefício de uma cidadania que não quer absolutamente ceder direitos, porque foram direitos os constitucionais conquistados com muitas dificuldades. Então, eu acho que quanto a esse aumento de judicialização, se deve em grande parte a isso, e claro, as faculdades de direito vão ter que mudar e não mudaram nesses 32 anos, quer dizer, você tem uma faculdade de direito na qual você tem um semestre dedicado no processo civil a recursos e depois você quer que o advogado não recorra. Como é que se ensina o estudante a se tornar um advogado e dar um semestre para ele aprender a recorrer e depois fala assim, quando você for advogado não recorra não. E eu falo o quê? Ao invés de ensinar a conciliar, a ensinar à sociedade que uma conciliação não é perda para ninguém, é formar consensos num caso concreto que começou com conflito. Nós temos, Leila, hoje, todo mês de novembro ou dezembro, a semana da conciliação. Nos dois anos que eu estava na presidência do Conselho Nacional de Justiça, no espaço do qual se forma essas semanas, no Brasil inteiro, nós temos mais de um milhão de decisões tomadas conciliando. O que, claro, num país que tinha até pouco tempo, agora eu não sei, 80 milhões de processos, não tem o significado tão grande, mas tem o significado de uma sinalização de para onde está ainda a sociedade e o que é melhor para ela e ela sabe disso. Sabe mais do que quem está num gabinete trancado achando que dá grandes decisões. Isso para te mostrar que há uma mudança, aliás, eu vou usar outra palavra, não é mais tempo de reforma, é tempo de transformação e é um tempo difícil para nós todos, eu digo para o ser humano, porque mudar é muito difícil. Você quer que o outro mude, você tem um relacionamento com o homem, você fala assim, eu não gosto de tal coisa, eu espero que ele mude. Agora, você não vai mudar em nada, você só quer que ele mude. Eu falo, mudar é tão difícil que basta você tentar mudar o lado da cama que você dorme. No meio da noite, seu corpo escorrega, porque a coisa, o colchão, já tem a sua forma. Então, ao invés de você adaptar a coisa a você, você adapta, se adapta a coisa. Agora, você imagina isso nas relações humanas. Então, essa forma de resolver soluções e conflitos na sociedade, que também tem muito mais temas a cuidar, você lembrou da saúde, a pessoa sofria porque não tinha o acesso à saúde e não sabia que ele tem direito a exigir que um remédio que já está na lista do SUS e que o pai dele precisa, tem que ser entregue. Se não for, se ele for a juízo, realmente, em 24 horas ele obtém um aliminar e ele não deixa mais de ir. Eu acho que a tecnologia já nos oferece condições de o ser cidadão querer se apresentar. Ele quer, ele quer estar presente. Você veja que no orçamento participativo que começou a ter lugar na década de 90, quando falava que tal dia vai ser decidido sobre orçamento participativo para a área tal do município, as pessoas iam e, curiosamente, elas não queriam que fosse calçada, não era a rua da casa dela, como fazem alguns governantes que fazem escolhas dessa natureza. Eles optavam pela rua onde tem a escola, onde passa o transporte coletivo, onde tem o posto de saúde. Então, ele quer se apresentar e, a partir dessa apresentação, ele se compromete. Eu acho que a mudança é porque nós temos no Brasil e na maioria dos estados democráticos no mundo, uma democracia semi-representativa. No caso brasileiro, é por representantes eleitos nos termos dessa Constituição, por representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, que é o artigo 14. Por referendo, por iniciativa popular de leis, por plebiscito. Então, para você ter uma ideia, uma das leis que, no Brasil, pegou, no sentido de que foi aplicada não apenas juridicamente, mas socialmente, é a chamada Lei da Ficha Limpa. É de iniciativa popular. E passou pela unanimidade dos votos de senadores e deputados. Então, só para você ter uma ideia da importância que o cidadão dá a ele querer fazer alguma coisa e realmente se propor a fazer. Eu acho que também por aí se passa a questão do que você chamou de crise de representatividade. Disse também, porque nós todos sabemos que, claro, há outras causas, há o momento mesmo de se pensar se esse modelo é o único ou é o melhor, esse modelo não de democracia. Quanto a isso, não há dúvida. Ninguém pensa em sã consciência e que a democracia não é a melhor forma de conviver. Eu digo não apenas no espaço estatal, que é obrigatório, mais no espaço das relações humanas. Quanto mais livre vou a pessoa para se posicionar e poder atuar, mais democrática é a sua relação. E a gente vê que é isso mesmo. As pessoas cansam de falar meu chefe é muito democrata, o outro fala o meu não. O meu ele manda é para fazer desse jeito e está acabado. O meu pai é muito democrata, lá em casa cada um chega a hora que quer e faz do jeito que quer o outro. Então, a democracia é algo inerente à vida de todos nós, que nós transportamos para a política, para a pólice, para o espaço de todos. Eu acho que agora, como a gente quer discutir no trabalho, discutir na casa da gente, discutir na escola, nós queremos discutir na política, isso no mundo inteiro. E aí, eu volto à primeira fala do Guilherme, e aí surgiram vozes que a gente achava que não existiam ser mais. Pois é, provavelmente só estavam baladas. e aí você começa a ver os polos todos aparecendo e que são muitas vezes com virulência. Ministra, como a senhora já comentou no começo, a gente viu nos últimos anos uma polarização política cada vez maior, né? E as fake news claramente são uma parte desse problema e são um agravante. E eu queria saber na opinião da senhora qual que seria uma forma de combate a essas notícias falsas sem que nós desrespeitássemos a liberdade de expressão individual que é garantida pela Constituição? Esse é um problemal. Eu acho, primeiro, eu acho não, para mim, é um valor a liberdade de expressão. Eu estou terminando um trabalhinho sobre essa matéria, esse tema, Rafael, porque o que a gente garante como o que as Constituições, no mundo inteiro, não estou falando só da nossa, garantem é a liberdade. O que é o cuidado do direito é para que o ser humano seja livre. A expressão da criatividade, da ciência, da atividade intelectual, é o objeto. Não se está a garantir qualquer expressão. A Constituição garante é sempre a liberdade. Quando a expressão se transforma em ofensa, em calúnia, em crime, e você pode realmente ofender e levar uma pessoa a ter consequências gravíssimas na sua vida por causa da expressão caluniosa, para passar também para um lado em que a liberdade é que é restrita, e nós sabemos que a história da humanidade é isso, busca de liberdade, de libertação, e tentativa de alguns que não são nem um pouco afetos às liberdades de coartar, de restringir de amordaçar o que puder. Nem se quer isso, nem se permite que a gente perca de vista qual é o objeto do cuidado jurídico, do cuidado constitucional, a liberdade. Quando alguém calunia e fala que você cometeu um crime tal ou qual, sendo que isto não aconteceu, mas que depois que viraliza numa rede social te destrói, mesmo como ser humano, com a sua honra, com a sua imagem, enfim, com os direitos da personalidade todos comprometidos, inclusive com a sua saúde, porque quem tem vergonha na cara sofre, quem não sofre é quem não tem. Então, é preciso que a gente tenha este cuidado e este espaço específico. E isto não é fácil, porque não é o abstrato. A liberdade é algo que a gente exerce, desenvolve, mas não é algo que eu possa inicialmente dizer qual é o limite, qual é a forma, porque a liberdade nem tem forma. Para finalizar, ministra, eu gosto de fazer essa pergunta para os grandes nomes que sentam na cadeira de um Brasil. Qual que é o Brasil que mais te entristece e qual que é o Brasil que mais te orgulha? O Brasil que me entristece é do menino sem escola, porque é um menino sem cidadania, porque é um Brasil que não cuida do seu presente e que certamente está se descuidando do seu futuro. Eu acho que o grande tema do mundo é a aprendizagem com o outro, mas é pela educação. E, portanto, o Brasil que me entristece é o deste menino, que não tem a oportunidade que eu tive e que possivelmente vai sofrer muito com todas as formas de preconceito, porque se nega a educação e depois se discrimina pela falta de educação da pessoa. E o Brasil que me orgulha é o Brasil do professor, do professor que vai dar aula, da professora que fala e vai e faz um lanche e faz a festa junina e faz nós temos a diretora do grupo escolar no qual eu estudei, o grupo escolar comendador Viana, em que ela faz primeiro uma festa festas de que não existe, mas em cidades grandes, não tem muito essa oportunidade, mas festas lindas para angariar fundos para depois apostar na arte, na dança, na cantoria, e eu acho de uma riqueza humana, esta professora nunca sai da cabeça da gente, porque ela marca um caminho que a gente pode seguir. Há os que ficam nessa margem, há os que não gostam, mas há muitos que fazem disso um estímulo de vida, de aprendizado permanente. Então, o Brasil que me orgulha é o Brasil dos nossos professores. E eu acho que é tudo difícil, sabe, Guilherme? Meu pai, quando ele tinha 97 anos, um ano antes de morrer, ele me disse, e eu ainda vejo a imagem dele me dizendo assim, Carmen, eu reclamava de alguma coisa, estava na Presidente do Supremo. E ele disse, a vida é boa, é dura, mas é curta, mesmo para mim que tenho quase 100 anos. E hoje eu fico vendo que para fazer algo pelo outro é isso mesmo, a vida não é fácil, ela é boa, por isso eu continuo acreditando, citei a Cecília Meirelles, nós aqui em Minas Gerais comemoramos esse ano os 300 anos da formação da província, deslegada da província de São Paulo, e foi logo depois de uma revolta muito cruel, com a morte de Filipe dos Santos, e a reação foi a coroa portuguesa ter feito esse desligamento e a criação da província de Minas Gerais. E no romanceiro da Inconfidência, falando da morte, Filipe dos Santos foi esquartejado, por causa da reação contra o mando da coroa, e ao falar disso, a Cecília Meirelles diz assim, dorme, meu menino, dorme, que Deus ensine, afinal, aos que sofrem neste mundo violência e perseguição. Morreu Filipe dos Santos, outros, porém, nascerão. Sempre nascem os que lutam por um Brasil melhor, os que vão fazer melhor, e acho sempre que é isso. Como diz Gonzaguinha, que também veio morar nas Minas Gerais, o que nós queremos é saúde e sorte. Ninguém quer a morte. Então, eu desejo a todo mundo saúde e sorte. o Brasil merece, e como dizia também Guimarães Rosa, sorte é isso, merecer e ter. Muito obrigada por ter estado com vocês, foi uma honra enorme. Obrigadíssima. Muito bom. Isabelle Veríssimo, Leila Cordeiro e Rafael Martins, obrigado pelas ótimas perguntas de vocês. E, ministra Carmem Lúcia, em nome do canal O Brasil e da Brasa, eu agradeço demais a sua presença. Este foi mais um Brasa e O Brasil apresentam, desta vez ao vivo com a ministra do STF, Carmem Lúcia. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto